Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, vou fazer um corte na máquina 1, na parte inferior, vou disfarçar bem, vou tirar só as pontas da tesoura e vou disfarçar onde ele não tem cabelo aqui na parte superior, tá bom? Então preste muita atenção, é um corte bem legal, eu sempre faço esse corte quando eu vou arrumar noivos, tá bom? Não vai aparecer, vai ficar mais escuro aqui, vai ficar bonito, vou fazer bem disfarçadinho para vocês. Vamos lá, vou usar a máquina 1, a máquina 1 não, pente 1 né? Sempre eu coloco o dedo, tá vendo que eu coloco esse dedo, polegar, para apoiar o pente da máquina, para não ficar marcado. Eu já vou elevando a máquina, tirando essa marca que fica. Eu sempre vou elevando a máquina em linha reta, né? Para tirar as laterais e a nuca. Eu não faço curva com o pente da máquina. Olha só, vou levando em linha reta. Fica até o final do vídeo, que tem novidade aí, nessa parte aqui, superior. Hoje o nosso amigo cliente aqui não vai trabalhar careca, vai trabalhar com cabelo. Fazer um corte mais moderno, deixar na parte superior um pouquinho mais alto. Fazer um corte mais grande praia. Fazer um, tanto好了. Fazer um corte mais carne e engordi Pessoal, quem está assistindo o vídeo aí, compartilha para mostrar para outros cabeleireiros aí, aqueles que estão começando e você que precisa de uma técnica diferente. Vou passar 0,5 no pezinho, deixar um corte mais moderno, abaixar bem a costeleta, aqui o nome é costeleta, eu não sei como é o nome que vocês falam aí na região de vocês, mas aqui é costeleta, olha lá, cada região tem um nome. Vou passar três nessa lateral, lado direito e lado esquerdo, para dar uma impressão de menos caldo, olha só, vai dar a impressão que ele é menos caldo. Vou tirar essa ondulação do lado direito e do lado esquerdo. Do outro lado. Agora eu vou passar um produto aqui ó, para finalizar a parte superior. Vamos colocar cabelo no nosso cliente. É uma técnica muito boa pessoal. Você barbeiro, cabineireiro que trabalha com noivos, chegar alguém lá meio caldo, é só usar esse produto ó. Vai fazer uns fios de cabelo, o produto é muito bom, olha como vai escurecendo porque os fios já vai ficando na mesma direção do penteado. já mudou aí, já está mudando? Olha só a diferença. Muito da hora, fica muito chique. Olha só pessoal, o sonho de nossa amiga aqui está sendo realidade. Desfazou, já deu uma melhorada, olha lá, pronto. Já voltou os cabelos, agora eu vou fazer o acabamento. Pode tirar foto pertinho aqui ó. Já tirou foto? Já tirou foto? Então mostra para eles lá. Maravilha. Vou... Isso aí pessoal. Vou fazer o acabamento agora. Ficou muito legal, fala a verdade. Ficou bom? Agora vou fazer a nuca, finalizar a nuca e as laterais com a gilete. A esposa do nosso cliente já gostou. Falou. Falou que já vai comprar. Falou que já vai comprar. Isso aí pessoal. Para tudo ter um jeitinho. Só para a morte que não. Aí não dá. Ficou bom. 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 Pessoal, qualquer coisa Compartilha o vídeo aí Se precisar Da marca e do produto Eu passo pra vocês Só que tem que compartilhar o vídeo, viu? Aí sim Aí você vai ter um careca lá feliz É porque é meu amigo, hein? Por conta disso que eu faço Se não O cara pode processar, gente Se ficou mais jovem Uns 10 anos Ou mais Fazio E assim E aí E aí E aí E aí Amém. Pronto, desse lado, repassar a uma, dar uma repassada para ficar melhor. Amém. É isso aí pessoal, gostou? O rapaz está mais jovem, tirei as laterais aqui para não ficar com aquela parede de caldo. Implantei cabelo nele que não tinha, estava careca. Agora está com cabelo, a esposa está ali feliz, entendeu? Diz que vai comprar um para usar em casa. Estamos aí. O careca mais feliz da Bela. Valeu.